registros biométricos do terminal, para tanto, aperte o comando, registrar a presença e posicione a digital do leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a continuidade do programa Voe Minas, do município de Tioflotone, em todo o Estado. Fica suspensa a reunião por alguns minutos. Estão reabertos os trabalhos, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a continuidade do programa Voe Minas, no município de Tioflotone, e em todo o Estado de Minas Gerais. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Leonardo Lima Raton, assessor da presidência da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Nesse momento, representando o presidente Dante Matos. O prefeito do município de Tioflotone, Daniel Sucupira. O vereador Gabriel Gusmão Dias Ciervo, representando a Câmara Municipal de Tioflotone. O senhor Luiz Rezende Andrade, vice-presidente da Câmara Diretora de Logística de Tioflotone. Nesse ato, representando o presidente Frank Alves. E registramos a presença dos vereadores Márcio Pereira da Silva e da vereadora Vânia Rezende. Passa a palavra para o deputado Gustavo Santana, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. senhores, senhoras e senhores, os telespectadores da TV Assembleia, um bom dia a todos. O motivo aqui que eu fiz esse requerimento, essa audiência, é uma preocupação que temos quando o governo comunicou a finalização desse programa Voe Minas, que começou em 2016. Um programa que foi muito importante para todas as Minas Gerais. Sabemos da dificuldade financeira que o Estado está passando, como o nosso país, mas temos algumas regiões que eu concordo até com a finalização de alguns trechos, pois eu sempre rodo Minas Gerais para todas as regiões, como o próprio Neylanda aqui também. Nós vimos que tinha algumas pernas, que a gente chama assim, alguns pontos de voo, que não tinha demanda. E o governo que bancava esse voo. Mas, no caso específico de Tioflotone e região, como também Caratinga e região, acredito que há demanda suficiente para a manutenção desse voo. E esse voo é muito importante para aquela região, pois impulsiona o desenvolvimento econômico, o turismo, o acesso à cidade, como todos conhecemos. E temos a pior rodovia do Brasil, denominada Rodovia da Morte, 381. Então, esse voo é fundamental para a nossa região. Por isso que eu fiz o pedido desse requerimento. Eu sei que já teve várias reuniões feitas, até pelo clube CDL, lá de Tioflotone, o Neylanda provocando, que eu falo que essa hora agora de meus pares unirmos forças com todos os prefeitos, deputados, que a época de eleição se encerra na eleição. Agora nós temos que preocupar com o desenvolvimento de Minas Gerais, com o desenvolvimento de Tioflotone, desenvolvimento da região. E eu acho um absurdo a finalização dessa parceria, como foi enunciado. Pois eu faria até uma audiência aqui no dia 5 do 6. E o presidente Dan Matos pediu que eu adiasse, pois estaria presente aqui para podermos debater com as autoridades, com os vereadores, com os empresários, com advogados, médicos, a população que sempre usam esse voo. Eu frequento muito a região de Tioflotone, onde, de segunda a sexta-feira, se você não pedir essa passagem com três dias antecedentes, você não consegue pegar esse voo, que é um voo que vai sempre lotado e volta lotado. Então, por isso que eu pedi essa audiência, para que debatermos e tudo o que eu acredito, que fazer uma recuperação fiscal, fazer, igual veio aqui para essa casa, que votamos ajudando ao governador, que nós estamos aqui para ajudar Minas Gerais. O que for bom para Minas, nós temos que votar para Minas Gerais. Agora, o que for ruim, com certeza, ao menos da minha parte, serei contra indiscutivelmente. Mas falar em cortes financeiros, onde vai trazer um prejuízo muito grande para os comerciantes, para a população, para o desenvolvimento de uma região que já é carente de olhares para ela. Nós temos que trazer mais desenvolvimento, porque é uma terra de riqueza humana. Porque eles falam que é a terra do Vale da Pobreza. Não. Lá nós temos riqueza de valores, valores humanos, gente que quer trabalhar, potencial. Então, nós temos que firmanizar e bater muito forte nisso, que é fundamental a preservação desse voo. Então, eu volto a palavra ao deputado Neilando, e, mais para o final, a gente volta a fazer mais pronunciamento. Desde o momento, a presidência passa a palavra aos convidados, que eles porão de dez minutos para as suas explanações e, posteriormente, dará início ao debate. Passamos a palavra ao prefeito da cidade de Alflotone, prefeito Daniel Sucupira. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer, mais uma vez, compor o plenário aqui dessa Igreja Casa, deputado. Eu queria, na oportunidade, parabenizar o deputado Gustavo Santana pela proposição dessa audiência pública. Espero que tenhamos resultados positivos ao final das discussões. Queria, também, nessa oportunidade, parabenizar e agradecer o deputado Neilando Pimenta pelo esforço que tem sido feito de permanência desse voo, dada outras agendas com essa finalidade que nós já fizemos. Cumprimentar aqui o Leonardo, que representa a Codemig, estendeu o nosso abraço ao presidente Dante, toda a equipe da Codemig, que tem sido grande parceira de Teoflotone, inclusive, uma das ações importantes da Codemig, o ano passado, foi aportar cinco milhões de reais para que a prefeitura pudesse comprar uma área da antiga JBS, onde nós implantaremos o distrito industrial de Teoflotone. Então, a Codemig tem um compromisso com a nossa região e eu tenho certeza que vai continuar com essa agenda. Saudar aqui o vereador Gabriel, juntamente com os vereadores Marcin da Serraria, vereador Evânia Rezende, que viajaram, deputado, à madrugada, para estarem aqui participando, dado o seu compromisso com o Teoflotone e com a nossa região. Saudar meu amigo Luiz Rezende e, na pessoa do Luiz, estendeu o abraço ao Frank Alves, presidente do CDL de Teoflotone, e todos os empresários da nossa cidade que têm se colocado a favor da manutenção dessa linha, preocupado também com o futuro dessa importante medida que nós temos. E gostaria também, no momento em que eu saúdo aqui os nossos ouvintes, espectadores da TV Assembleia, servidores, colaboradores aqui presentes, contextualizar um pouco o que significa o programa Voe Minas. O governador Fernando Pimentel, uma das medidas mais acertadas que ele teve em sua gestão, foi criar o programa Voe Minas. Qual o objetivo desse programa? Diminuir a distância entre a capital de Minas Gerais e as cidades do interior, em especial as cidades que têm um porte maior e uma perspectiva maior de negócios, agendas mais avançadas com relação ao desenvolvimento econômico. E, quando o governador criou esse programa, ele buscou um parceiro fundamental, que foi a Codemig. Através da Codemig, buscou-se intermediar uma relação entre governo do Estado e iniciativa privada para que os voos, percebendo a viabilidade, tendo resultado efetivo, pudessem funcionar diretamente com a iniciativa privada. Essa química, ela deu certo em um dado momento. Porém, foi muito prematuro, na minha opinião, na singela opinião desse prefeito, a suspensão do programa agora. Eu até dialoguei isso com o Dante, que sempre nos recebe muito bem na Codemig, vislumbrando a possibilidade de estender, Leonardo, um pouco mais, porque a própria iniciativa privada e os demais órgãos que pertencem aos municípios, entidades ligadas ao comércio, instituições diversas, elas podem garantir a viabilidade dos voos. Vejamos. No caso de Teoflotone, especificamente, nós temos uma taxa de ocupação que supera 75%. É possível viabilizarmos o voo em Minas em Teoflotone sem apoio e sem recurso do governo do Estado de Minas Gerais. Outras regiões, nós sabemos que não é possível, porém, tem viabilidade dentro de uma agenda programada de futuro. O que eu quero dizer com isso, deputado Gustavo? É que, se a gente conseguir desburocratizar e facilitar os processos de compra de passagem, de divulgação dos voos, garantir uma gestão privada mais eficiente na movimentação e contratação dos voos, nós temos uma viabilidade maior também. Isso vai garantir que a iniciativa privada cumpra o seu papel, seja remunerada pelos serviços que vai fazer e, consequentemente, os municípios também tenham a sua demanda resolvida através dos voos. Queria também trazer mais uma questão aqui que eu acho importante. O desenho que nós adotamos em Teoflotone, quando nós recebemos a informação de que teríamos essa interrupção do programa por parte da Codemig, a decisão que nós tomamos foi criar um fundo garantidor. Esse fundo garantidor é um fundo financeiro, é uma reserva financeira, composta pelas entidades relacionadas ao comércio, capitaneadas pela Câmara de Dirigentes Logísticos de Teoflotone, a CDL, juntamente com os parlamentares parceiros que têm se colocado à disposição. O deputado Leilando participou dessa agenda conosco lá, uma agenda muito importante, propositiva naquele dia, bem como os nossos órgãos públicos, tanto a prefeitura de Teoflotone, quanto a abertura que nós temos de agregar outras prefeituras. E, nessa oportunidade, eu queria destacar que está conosco aqui o prefeito de Malacaxeta, prefeito Hilton, juntamente com a sua equipe. Seja bem-vindo, prefeito, que é um grande usuário também desse avião. Portanto, o desenho que nós sugerimos, e, se for da quiescência do senhor, presidente, que o senhor possa convidar o prefeito para compor a mesa com a gente? E o desenho que nós fizemos em Teoflotone, então, é esse desenho que vai viabilizar um fundo garantidor. Caso aquele mês que não tenha viabilidade da taxa de ocupação, que fique inferior a 70%, porque é a taxa apontada pela TWO como a taxa ideal, nós temos a condição de garantir que o voo tenha viabilidade. Portanto, o que eu gostaria de deixar aqui, e até finalizar para que a gente possa ouvir os demais participantes dessa audiência, eu queria destacar que existe um esforço que está sendo feito por toda a nossa cidade, por toda a nossa região. O senhor não está sozinho, deputado Gustavo Santana, o senhor pode contar com vários outros parceiros que estão imbuídos nesse propósito. O deputado Neiland participou de algumas agendas conosco, sabe disso. O nosso voo, ele impactou diretamente nas vocações que a cidade de Teoflotone tem, então, nós somos polo e capital mundial das pedras preciosas, com nossas feiras internacionais, nosso movimento de pedras preciosas. Teoflotone, Leonardo, se configura hoje como um polo educacional em todo o Nordeste de Minas Gerais, então, nós temos diversos professores de mestrado, de doutorado, de várias faculdades nossas que utilizam-se dessas linhas, e o impacto mais significativo dessas voos para mim são dois. O impacto empresarial, então, nós temos empresários que passaram a investir em Teoflotone depois que eles perceberam a viabilidade, a possibilidade de fazer o seu translado para Teoflotone através desse voo. E, certa vez, um empresário, Luiz, me chamou a minha atenção, eu voltava de um voo com ele, ele falou, Sucupira, eu gasto mais tempo para chegar de Belo Horizonte até o Flotone de carro do que eu viajo para qualquer país da América Latina para fazer os meus negócios. Então, o voo em Minas encurtou essa distância e facilitou esse trabalho viabilizando investimentos lá. E, por fim, que eu gostaria de destacar o impacto das vidas que foram salvas em nossa cidade por conta desse voo. Então, nós temos pessoas com tratamentos sérios sendo feitos aqui em Belo Horizonte que se deslocaram através desse voo, viagens feitas às pressas também em busca de atendimento à saúde, em especial nas especialidades que nós não temos oferecidas em nossa região, bem como os profissionais médicos das mais áreas possíveis, mais diversas áreas possíveis, que nós passamos a receber os seus plantões em Teoflotone, cirurgias feitas em Teoflotone, cardíacas e diversas outras que só se viabilizaram por conta da facilidade desse médico, esse profissional da saúde, deslocar até Teoflotone para cumprir ali a sua responsabilidade, cumprir sua agenda. Prefeito Sucupira, se coloca aqui, deputado, à disposição mais uma vez, estarei aqui até o final da audiência e com proposta concreta de encaminhamento que eu deixo aqui. Gostaria que fosse registrada aqui nos anais dessa casa e que pudesse também compor a ata dessa reunião. É a solicitação suprapartidária que está sendo feita para que a Codemig, mesmo nesse universo, distinguir o programa, que ela possa estender um pouco mais, em especial para as linhas que já têm comprovado a viabilidade financeira. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu gostaria de deixar como proposta concreta, é que a criação do fundo garantidor, que foi o desenho feito em Teoflotone, possa ser ofertado, oferecido, para que outros municípios aderem a uma proposta semelhante à nossa, bem como que possamos receber a participação de outros atores na composição desse fundo garantidor, já vista que essa seria a forma de ficar menos custoso para todos e garantir uma efetividade. Finalizo aqui, portanto, deixando o meu agradecimento ao deputado Gustavo Santana, autor dessa audiência pública. Agradecemos a participação do prefeito Daniel Sucupira. Convidamos para compor a mesa representando a MUC, o prefeito de Malacaxeta, Hilton. E, nesse momento, eu passo a palavra ao vereador Gabriel Guzmão, representando a Câmara nesse pódio de Teoflotone. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Cumprimento os componentes da mesa. O Luiz Rezende, parceiro lá da Câmara de Diligentes e Logistas, prefeito Daniel Sucupira, atento às questões do município, deputado Neiland Pimenta, ora presidente desta comissão, reuniões importantes, ao Leonardo, representando a presidência da Codemig, o grande parceiro Iutin, prefeito de Malacaxeta, e, por fim, o deputado Gustavo Santana. O deputado Gustavo Santana é que sempre, muito atento às nossas questões, 15 dias atrás, tive a oportunidade de receber uma viatura indicada de amenda parlamentar destinada à Companhia do Meio Ambiente. Nós fazemos um trabalho importante em relação ao meio ambiente na região de Teoflotone, sobretudo de fiscalização. Pois bem, a realização desses voos, de fato, prefeito Daniel Sucupira, foi talvez uma das decisões mais acertadas do ex-governador Fernando Pimentel. Particularmente, não vi muitas. Talvez essa seja uma das poucas exceções. Digo que a Constituição Federal, se posso chamar de presidente ad hoc, Leonardo, diz que todos são iguais perante a lei, mas a própria Constituição Federal diz que nós temos que tratar os desiguais de forma desigual. Só assim a gente consegue garantir a tão almejada garantia, tão almejada a igualdade de que trata o artigo 5º da Constituição Federal. Digo isso porque o nosso vizinho, governador Valadares, que fica a 130 km de distância, tem ferrovia, tem aeroporto, opera companhia comercial de grande porte, tem escoamento de sua produção, tem escoamento de sua população, e nós não temos nem estrada. tem certeza absoluta que muitos dos convidados que marcaram presença na audiência pública de hoje não vieram muito em detrimento de não ter vaga no voo e por terem desistido de encarar a estrada. Imagina o risco, cumprir quatro anos de mandato e quem segue a risca do seu mandato vir a Belo Horizonte todos os meses, pelo menos uma ou duas vezes por mês, em carro próprio, dificulta o trabalho. Nossa região não tem nada. Nossa região produz por ano cerca de 600 bilhões de reais de minério, de produção mineral. nossa produção não se pratica política de diferenciação tributária. Esse material produzido todo vai para o Espírito Santo, todo vai para a Bahia. Nossa feira de pedras que está na 29ª. Aproveito para convidar todos vocês presentes. Acredito que teremos voo regular, nós vamos conseguir sair dessa audiência com resultado positivo. 29ª e audiência pública que estava se deteriorando por vários motivos e um deles é a falta de infraestrutura. No ano passado, nós recebemos 34 países na Feira de Pedras, na 28ª. 34 investidores internacionais. Os negócios passaram de 10 milhões de reais na Feira de Pedras para uma cidade do tamanho de Teoflotone. A gente viu isso diminuir ao longo do tempo com a deterioração das nossas estradas com o aumento da precariedade da infraestrutura que a nossa região tem. A nossa região não tem nada tanto subindo quanto descendo. Estradas subindo são péssimas, estradas descendo são péssimas. Estradas que ligam o Vale do Mucuri ao Jequitchonha são péssimas, horríveis. Isso não é bem competência do governo estadual, mas faz parte de todos nós, inclusive dos vereadores. Nós temos a Expo Vales que fazia milhões de negócios. Agora nós temos um leilão acontecendo na Expo Vales. O ano passado nós não tivemos nenhuma atração turística. Artistas cancelavam porque tinham que ficar dentro de uma van 10 horas viajando ou para em Valadares. De Valadares pegar uma van e viajar mais 2 horas até Teoflotone. Uma cidade de 165 anos. 50 anos a mais que em Valadares. Nós não temos nada. Destaco o deputado Neilane Pimenta por ser empresário, por ter encarado a realidade da nossa região. Pergunte ao deputado o que é de aluno da faculdade, Unipac, que justifica falta, porque o ônibus quebra, porque o ônibus pega fogo, porque o ônibus não consegue chegar. da Doctum, da Universidade Federal. Se a gente for somar aqui os acertos desse voo, Leonardo, a gente vai ficar aqui até amanhã falando. Mas se a gente for falar das deficiências que teremos por conta da finalização desse voo, nós vamos ficar até depois de amanhã falando. Nosso Tribunal Regional Federal ganhou mais um juiz, nossa Justiça do Trabalho ganhou mais um juiz, criamos a vara de juiz porque sou bacharel e estou licenciado na condição de vice-presidente da mesa diretora, ganhamos uma vara de famílias e sucessões, os processos começaram a andar, juiz substituto da vara de execuções, os processos fiscais passaram a andar, a FIP do ano passado aumentou 20 países, 20 países, considerando 2015, último ano sem o voo e 2016 que o voo já estava sendo operado e já estava sendo ofertado no exterior 20 países, nós tivemos 13 países participando em 2015 e 34 participando em 2017 e 2018. A Expovales esse ano vinha num momento decrescente, os deputados sabem, o deputado Gustavo Santana esteve presente, não sei, tenho certeza, mas acredito que esteve, o prefeito, todos nós aqui estivemos presentes, a Expovales voltou, voltamos a ter show de atração, eventos de envergadura nacional, nós voltamos a comercializar, a ExpoNor era uma feira que estava acabada e até ressalto aqui a ausência do presidente da associação comercial também, Ricardo Bastos, que há uns três anos para cá vem se desdobrando para fazer essa feira acontecer, nós voltamos com essa feira, os deputados sempre estão presentes e a gente precisa de pontuar muito bem os motivos pelos quais esses eventos comerciais e o nosso comércio e a nossa economia estão sendo resgatadas e esse voo, Leonardo, sem dúvida, é o motivo pelo qual torna os desiguais iguais. Acabar com esse voo vai manter os desiguais desiguais, não é isso que a Constituição Federal manda, não. Ah, juiz de fora, tem pista dupla, a estrada é bonitinha, ah, tem pista dupla, de BH para baixo é tudo lindo, de BH para cima é horrível, é horrível, não tem condição. Acho que quase todos aqui já encararam essa estrada. Se tem um aqui que foi feliz ficando dez horas dentro de um carro, com um buraco, a estrada toda, é uma obra que já tem seis anos, seis anos que já está acontecendo essa obra, para para fazer recálculos, é uma confusão e o povo do Vale do Mucuri, do Jequitinhonha, só está sendo esquecido cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E Tinga descobriu agora a maior mina de lítio do mundo? Será que nós vamos conseguir explorar? A empresa anunciou que vai investir 500 milhões, será? Araçói vai acabar com o voo, então, o Flotone vai acabar com o voo. O camarada tem que ou valar dares ou lá em Montes Claros, de qualquer forma, andar 500 quilômetros para chegar na mina. Então, a gente precisa tratar o Vale do Mucuri, me perdoe, presidente Adoc, o secretário Dante, o governador, Romeu Zema. Nós precisamos tratar o Vale do Mucuri e do Jequitinhonha com mais respeito. Com mais respeito. A gente tem que fazer uma análise de outro lado mais profunda. Já não temos infraestrutura, estradas já não são recauchutadas, já não são refeitas há não sei quanto tempo. se acaba FIPE, se acaba Espovales, se acaba comércio de leite, se acaba comércio de pedra, se acaba com o nosso comércio local. A gente senta, discute no âmbito da CDL, no âmbito da Associação Comercial, do Sindicomércio, com o deputado Neilando, a situação dos empresários. Mas, por trás dos empresários, cada produtor rural tem 10 famílias que ele alimenta, 10 famílias que ele sustenta. se ele quebrar, se 10 quebrarem, se 20 quebrarem, são 200, 2 mil, 20 mil pessoas desempregadas. A FIPE está acabando, cada um tem cinco lapidários, cada um tem três garimpeiros, se fechar, se o escritório do camarada fechar, ele vai ficar pagando garimpeiro à toa, prefeito? Ele não vai. Ele vai ficar pagando lapidário à toa, não vai. Isso é tratar os desiguais de forma desigual. que o voo de Tio Flotone se paga, eu acho que nós já aprovamos, não é, deputado? Nós já aprovamos e nós já reaprovamos. O voo se paga. O que nós precisamos, como o prefeito Daniel Scupira disse, é de um carinho especial na transição. A transição não pode, na minha opinião, ser feita dessa forma. Estou comunicando, vamos encerrar a partir do dia 26 não tem voo mais, acabou. E ninguém olha por nós. Então, o encaminhamento que deixo aqui reforço, na minha opinião, é, estamos falando do município de Tio Flotone. A gente sabe muito bem que tem outros trechos que o avião nem decola porque não dá passageiro. Nós estamos falando de Tio Flotone, uma linha que tem um preenchimento superior a 75%. E eu tive que alugar um carro, porque eu viajei no feriado, tive que alugar um carro para chegar em Tio Flotone, para pegar um ônibus, ficar 10 horas na estrada, para chegar aqui às 6h30 da manhã e vir para a reunião. Porque, quinta-feira, eu tentei comprar uma passagem e já não tinha. Nem para o voo de 9h45, nem para o voo de 7h30. E tem sido assim, corriqueiramente. só que, de uma hora para a outra, não estar lá do dedo, chegar para a empresa e falar que vai, não pode ser a ferro e fogo, não. Não pode ser, não. Não estão tendo, me desculpe, é minha obrigação vir aqui falar e vir aqui cobrar. Não, Mucuri, Tio Flotone, não estão tendo o respeito que merecem. Sobre a linha de Tio Flotone e, por encaminhamento, com todo respeito, repito as palavras do prefeito Daniel Sucupira, que nos dê aí, pelo menos, seis meses, que o governo do Estado está com dificuldade, mas tem dinheiro, sim, para sustentar seis meses, pelo menos, para que essa transição aconteça de forma mais justa, seis meses, para se trabalhar o marketing de forma particular, para se desenvolver uma linha de comércio, uma linha de atração. Na verdade, nem precisa disso mais, é mais para equilibrar a conta da empresa, porque a empresa já sinalizou que tem interesse em continuar com o voo. Então, pelo menos, seis meses para a gente poder adequar e, depois disso, muito obrigado, Codemic, por tudo que fez, por ter alavancado isso, mas nós conseguimos nos sustentar. Mas eu acho necessário acabar com isso. Dessa forma, a gente sabe da dificuldade financeira das instituições, a gente sabe da dificuldade financeira das instituições e a gente não sabe se vai ser possível custear, através desse fundo, também uma iniciativa louvável. Mas o Estado pode, sim, nos garantir esses seis meses para que a gente possa manter esse voo. Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje. Muito obrigado a todos. Deputado Gustavo Santana, mais uma vez, por ter atendido o ofício que encaminhamos e que pedimos a realização dessa audiência. Agradecer a participação do operador Gabriel. Guzmão e passo, nesse momento, a palavra ao vice-presidente do CDL, senhor Luiz Rezende. Bom dia a todos. Bom dia, em especial, o nosso deputado Neilando. Em nome dele, cumprimento a todos da mesa. Agradecer ao deputado Gustavo Santana por também estar mais um para somar, ajudar o nosso desenvolvimento da região. O que a gente tem que ver aqui, já foi, todo mundo falou dos problemas que nós temos lá na região. e a importância desse voo é muito mais da importância daqui para frente o que a gente vai pensar em termos de desenvolvimento. Eu, na minha concepção, sou totalmente contra a participação do Estado em qualquer investimento, colocar dinheiro público nesse tipo de investimento, mas eu acho que a transição foi mal feita, está sendo mal feita, porque esse voo, apesar de estar sempre cheio, ele tem um índice de ocupação muito bom, ele poderia ter sido destacado pela importância dele de uma forma diferente da desativação. Inclusive, a empresa, nós já reunimos com o pessoal da empresa, tem interesse em manter esse voo porque ele é viável. A empresa, inclusive, sugeriu essa criação desse fundo, é um fundo de sustentação no caso de prejuízo, que eu também sou contra isso, porque eu acho que a empresa privada tem que se sustentar. E o trabalho que foi feito lá até hoje dessa empresa nunca foi feito nenhum trabalho de forma profissional, talvez pela garantia que a Codemig dava da continuidade com prejuízo ou não, eles nunca se esforçaram para fazer com que esse voo fosse bem divulgado, não tinha agências da cidade, não tinha como comercializar essas passagens, as passagens eram comercializadas apenas no site, tinha uma moça lá que fazia essa comercialização e poucas pessoas sabiam disso. Então, ele é muito mal explorado. Eu acho que nós tivemos lá cerca de 10, 12 anos atrás um voo com 18 passageiros que ficou mais de um ano, quase dois anos, até mais, deputado, ficou vários anos lá e a gente cotizou, mas a cotização de uma forma diferente. A gente comprava as passagens caso o voo tivesse vazio, a gente comprava, as entidades comprava, a prefeitura, as cidades vizinhas, Câmara e outros empresários também comprava, mas comprava a passagem. Aí, no dia que tinha vaga, a gente pegava e usava a passagem. Eu sou contra totalmente essa questão de a gente bancar o prejuízo de uma empresa privada. Isso não é o papel nosso de entidades nem é do governo. Mas eu acho que o trabalho para a continuidade desse voo tem que passar pela perspectiva futura de desenvolvimento que nós temos lá. Agora mesmo, a faculdade de medicina está precisando de profissionais mais qualificados e está tendo dificuldade de levar professores melhores nessa fase que já é quase de término dos primeiros alunos, da formatura, porque você não consegue levar professores em Tioflotone em função de voos. Então, nós precisamos disso para alavancar o nosso desenvolvimento. Tioflotone precisa de investimentos. O Zema, quando esteve lá, ele falou, inclusive, foi até mal interpretado, porque ele falou em criação de empresas de mão de obra intensiva, tipo, funcionários mais desqualificados com salário de mil reais ou até menos. Ele citou, foi até infeliz na comparação, porque ele disse que lá tem pessoas que ganham menos de um salário mínimo e tem mesmo. A gente sabe que é uma região pobre e que, às vezes, essa mão de obra é explorada pela falta de desenvolvimento. Nós precisamos não é disso. Então, a academia que tem que fazer, talvez, nesse voo nosso lá, e dar um prazo maior, ela não tem colocado dinheiro, eu tenho certeza disso, é só esse período de transição, entregar para a iniciativa privada, mas de uma forma que viabilize o negócio. Eu acho até que caberia até um voo com mais. Lá nós temos nove passageiros que cabem no voo. Um avião muito bom, é barulhento até, mas é melhor isso aí do que nada. Então, a gente precisa, talvez, colocar, agora está para ser votado lá, assinado pelo Bolsonaro a medida provisória, até o Congresso tem que aprovar lá agora, a liberação do capital, para empresas 100% de capital estrangeiros para operar no Brasil. Isso pode, inclusive, ajudar a viabilizar. A gente sabe que, se abrir esse mercado, vai ter empresas, de fora que vão querer fazer essa linha, porque é uma linha rentável. Então, o apelo que a gente faz é que a Codemig coordene esse processo de transição, a gente não está pedindo em momento algum para colocar dinheiro, coordene esse processo de transição para que a gente não fique mais uma vez esquecidos. Não vou aqui, todo mundo já chorou demais, acho que a gente não tem que ficar reclamando até dos nossos problemas lá na região, que a gente sabe que são muitos, mas a gente tem que trabalhar para melhorar. Não somos nós que temos que fazer essa mudança, não é recorrendo a Estado e recorrendo a dinheiro público para fazer isso, não. Nós é que temos que trabalhar para viabilizar e melhorar as condições da nossa região. Agradecemos ao senhor Luiz Rezende pelas colocações. Antes de passar a palavra para o assessor da presidência da Codemig, solicito aos interessados em fazer uso da palavra que se inscreva junto à assessoria dessa comissão, cada inscrito disporar de cinco minutos para a sua intervenção. Passo a palavra ao senhor Leonardo Lima Raton, assessor da presidência da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Codemig, representando o presidente Dante Matos. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Neilando, deputado Gustavo, demais autoridades. Agradeço o convite em nome do nosso presidente Dante Matos. Ele não pôde estar presente devido... Ele estava numa viagem ao exterior e teve uma agenda atribulada agora nessa manhã, um compromisso de última hora, o retirou dessa reunião. Ele pediu para eu representá-lo. Eu tenho aqui as informações técnicas, gostaria de fazer uma apresentação sobre o projeto, qual foi a intenção dele. Eu estou lá na Codemig desde o início do projeto, acompanhei bem ele, vi o desenvolvimento da cidade de Tioflotone, é a cidade que realmente mais se destaca no projeto, tendo uma excelente taxa de ocupação. Eu gostaria, então, de fazer uma apresentação sobre o projeto para a gente poder debater alguma coisa. O projeto foi uma iniciativa da Codemig, do governo do estado de Minas Gerais, através da Codemig e da CETOP, para encurtar as distâncias do estado. Nós temos um estado muito extenso, com uma quantidade de aeródromos com baixa ocupação muito grande. Então, para fazer essa ligação sistemática, seria através de um modal aéreo, uma vez que o investimento em CAPEX já foi realizado, da construção desses aeródromos. O objetivo do projeto é fomentar os negócios, desenvolver o turismo, facilitar o deslocamento, as viagens são oferecidas em uma aeronave barulhenta, mas é a aeronave que comporta o aeroporto, inclusive, de Tioflotone. Mas, assim, esse é um modelo que foi copiado, inclusive, da aviação americana. É um modelo que não aumenta a capacidade de passageiros na aeronave, mas você aumenta a frequência de voos, para que você mantenha sempre uma taxa de ocupação que suporta financeiramente a operação. Aqui, o projeto é dividido em três fases, entendeu? Foi feita, inicialmente, uma pesquisa, um estudo, com várias cidades e regiões do Estado, para saber qual era a demanda, o interesse, os horários do voo, para a gente ter um conhecimento maior, uma vez que a gente tinha um desconhecimento total sobre o assunto, a gente teve que se inteirar a respeito de como seriam ofertados os voos, os dias, os horários, em que cidades. Então, com isso, realizamos uma pesquisa quantitativa e qualitativa com pessoas físicas e jurídicas. A partir do resultado dessa pesquisa, nós fizemos a primeira malha que foi aplicada no projeto, a malha aérea para a exploração dos voos. O modelo do projeto é o seguinte, a Codemig compra uma quantidade de horas de uma empresa de táxi aéreo, uma quantidade de horas no atacado e distribui e vende essa quantidade de horas conforme a nossa malha no varejo para os passageiros. dessa forma que é realizado o comércio, a operação, o modus operandi do projeto é dessa forma. As vendas são feitas através do nosso site, voiminas.com.br, ou então através dos agentes, agentes de turismo, as pessoas que podem vender ou diretamente as pessoas físicas que compram no nosso site. Nós temos alguns dados aqui do projeto, quantidade de voos realizados, quantidade de passageiros, 51 cidades atendidas. Tivemos uma taxa de crescimento médio da receita mensal de 7,61. Você vê que é um projeto que vem, ele está em desenvolvimento ainda, mas com uma excelente taxa de crescimento. Tem alguns dados de reinvestimento no Estado que ele atrai para o Estado de Minas Gerais com relação à compra de combustível da empresa aérea, a arrecadação de imposto sobre o que haver da empresa aérea, porque, na concepção desse projeto, o que foi destacado é que o subsídio não seria um subsídio oculto, ele seria um subsídio transparente. Talvez isso até que comprometeu um pouco o projeto, porque você está demonstrando o valor que você gasta para suportar esse projeto e não faz assim como em outras situações do setor aéreo aqui, que o subsídio não é transparente, ele não é conhecido. Então, você tem aqui um gasto da empresa aérea que paga alíquota cheia de CMS, ela não tem redução, de R$ 1,5 milhão de arrecadação. Taxa de ocupação máxima que nós já alcançamos foi R$ 60,19, no mês de julho de 2018, aproximadamente 80 empregos diretos e 160 empregos indiretos, um portfólio de 8.600 clientes cadastrados e mais de 2 milhões de acesso ao site. Aqui nós temos um mapa das cidades que foram atendidas já pelo projeto através dos voos regulares. São 51 cidades que estão apresentando aqui. A gente se encontra atualmente na décima fase do projeto. cada fase foi uma fase de teste que a gente fazia com relação à receptividade do projeto, do horário dos voos, dos dias das semanas para as cidades, da composição das rotas. Então, é um projeto realmente que tem uma maturação um pouco lenta com relação a outros projetos, visando que é um projeto do setor aéreo ainda. não é uma implantação de um voo, ela demora em uma empresa aérea comercial um período de seis meses a um ano para que você tenha o voo já maturado. Aqui foram tomadas as medidas agora, no ano de 2019, com relação à redução do subsídio gasto pela Codemig. Você vê que as medidas foram realmente impactantes. No início do ano, em janeiro, a despesa da Codemig era de R$664 mil e agora, no mês de maio, nós fechamos em torno de R$280 mil. Isso significa que de R$242 por passageiro, nós gastamos agora R$47 por passageiro. É uma conquista significante. Bem, o projeto foi dividido em três fases. Primeiro, na concepção dele, nós íamos fazer a indução, fazer o estímulo das pessoas para uma oferta de voos, que seria uma novidade, uma coisa nova. Depois, passamos para a fase de fazer os estudos, as análises, os funcionamentos, por isso que o projeto passou por dez fases. Cada fase faria-se uma avaliação da receptividade do projeto naquela cidade, para ver se o horário estava adequado, se a rota estava adequada, para tentar identificar a maior quantidade de passageiros. E a terceira fase em que a gente se encontra, que é a transferência do projeto para a iniciativa privada, para ser explorado por uma empresa aérea ou para iniciativa privada, o governo sair fora do projeto realmente. Aqui nós temos a taxa de ocupação do projeto, quer dizer, essa daqui é a taxa de ocupação da cidade de Tioflotone. Vocês veem que é uma taxa de ocupação muito boa, ela supera quase sempre 70%, você vê que chegamos aos picos de 88%, no mês de maio chegamos a 77%, 78% de taxa de ocupação. Realmente, a cidade de Tioflotone e Caratinga também têm uma boa ocupação, demais cidades têm menor ocupação. E o bom momento que a gente se encontra agora realmente é o de transferência para iniciativa privada. Nós temos tratativas, estamos fazendo o apoio do logístico todo, de estudos com relação à empresa que demonstrou interesse em explorar as rotas de Tioflotone, de Caratinga, talvez Manhoaçu, alguma coisa ali nesse sentido, nós ainda estamos fazendo essas conversações. Muito obrigado. Agradecemos a importante participação do assessor da presidência Leonardo Lima Raton. A presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas e dá início aos debates. Essa presidência esclarece que, após os questionamentos dos parlamentares, será aberta a palavra aos inscritos. todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone e, ao iniciar sua fala, o participante deverá informar o seu nome e a entidade que representa, quando for o caso, para efeito de gravação dessa reunião. Farei aqui o uso da palavra e, logo em seguida, passo para o deputado Gustavo Santana. Antes, porém, prefeito Malacaxeta, você quer falar em nome da MUC? Pode ser? Tá. Com a palavra, o prefeito Hilton, da cidade do município de Malacaxeta. Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa aqui na pessoa do presidente dessa comissão, Neilano Pimenta, nosso deputado estadual Gustavo Santana, cumprimentar Daniel Scopira, em seu nome, cumprimentar os demais componentes dessa tribuna. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Só deixar mais o meu depoimento, mesmo, da importância desse voo, principalmente para os municípios vizinhos da cidade de Toflotone. Estou aqui representando a MUC, Associação dos Municípios do Vale do Mocuri, e também o Consórcio Intermunicipal de Saúde, o SAMU, do qual eu sou vice-presidente, que representa 81 municípios. Esse voo, ele é importantíssimo para a gente no desenvolvimento econômico, local, não se discute isso, mas também tem uma importância importante para a gente na questão da saúde. A gente precisa, conheço várias pessoas de Toflotone, de Malacaxeta, de cidades vizinhas, que utilizam esse transporte para ter acesso à saúde aqui em Belo Horizonte. Então, deixar aqui o meu apoio como prefeito de Malacaxeta, do que for necessário aos empresários, a esta comissão, para que a gente venha manter esse voo, que é de grande importância para toda a região. Muito obrigado. Agradecemos ao prefeito Wilton, município de Malacaxeta. Então, fazendo uso da palavra, eu gostaria de informar a todos os presentes que, mais ou menos há 60 dias, nós começamos esse trabalho intenso na cidade de Toflotone, provocando inúmeras reuniões. Tivemos a participação importante do CDL, e gostaria, nessa oportunidade, agradecer e parabenizar ao vice-presidente Luiz Rezende. Todas as reuniões foram realizadas lá no auditório do CDL, com apoio total do CDL. Participaram com todas as reuniões também a Associação Comercial, o Distinto de Comércio, o prefeito Daniel Sucupira, prefeito de Toflotone, e criando, evidentemente, um plano B para que o município de Toflotone, nossa região, não ficasse prejudicado com a descontinuidade do voo. Foram inúmeras reuniões, nós entendemos a importância desse programa do governo do Estado, também da Colemic, mas compreendemos também o momento de crise econômica que está assolando o nosso país, sobretudo o nosso Estado. E isso dificulta, evidentemente, a manutenção desse subsídio. É fundamental. Haja vista que tiver mais de dois anos o governo injetando recursos nesse programa, evidentemente, com o intuito de verificar em cada região se existe demanda satisfatória para esse voo ser autossustentável. e parece que dessas e todas essas linhas, essas cidades e regiões, Teoflotone é a cidade que tem uma maior demanda, em segundo lugar, a cidade de Caratinga. Então, com isso, nós verificamos que, claro, o governo está fazendo vários cortes e não seria esse programa específico e ficarei de fora. Mas entendemos também que a transição foi muito repentina. Deveria ter um tempo maior, uma construção do governo do Estado, da Codemig, com as regiões, principalmente, onde essas linhas têm uma demanda satisfatória, e aí fazer, evidentemente, a transição de uma forma mais equilibrada, dando condição do município se organizar. Nós conseguimos, lá em Teoflotone, organizar quando nós começamos, há dois meses, esse trabalho, sensibilizando, mostrando a importância desse voo para a nossa região e, sobretudo, que o risco que os empresários do município vão assumir nessa operação não é tão elevado, haja vista que nós temos demanda suficiente. Sendo assim, com a sugestão do prefeito Daniel Sucupira, foi criado o Fundo Garantidor. O que significa o Fundo Garantidor? Essas entidades de classe, CDL, Distinto de Comércio, São Comercial, município de Teoflotone, irão aportar mensalmente um determinado valor, esse valor vai ficar depositado do fundo e, no final do mês, fará o encontro de contas. Quanto que a empresa gastou com esses voos, quanto que conseguiu arrecadar da venda de passagens. Se houver um equilíbrio, um superávit, resolvida a situação. Se houver o déficit, esse Fundo Garantidor entra para poder bancar esse prejuízo. Então, de fato, o Fundo Garantidor, não é vendas de passagens sendo feitas de forma antecipada, não. É bancar o prejuízo do negócio. Então, eu acho que, inclusive, o momento ímã, Luiz Rezende, que Teoflotone vive em os empresários, nessa sensibilização da classe empresarial e de entender que é importante essa construção local e essa união para que nós possamos projetar a nossa região. E, sobretudo, entendendo que a vida do empresário não é só gerar emprego, gerar impostos. Ele é um ator social. Ele tem um trabalho importante de ser desenvolvido na sua comunidade, na sua região. E essa sensibilização, eu acho, vai abrir caminhos para outros projetos ainda de maior envergadura que irá contribuir para que a nossa região, de fato, desenvolva. Considerando que, no momento atual do poder público, você não pode esperar muitas realizações do poder público, seja ele estadual ou federal. A iniciativa privada tem que, sim, unir e mostrar que é capaz de fazer, que tem condições de fazer e que tem inteligência, disposição e energia para isso. E nós estamos dando um passo importante no Teoflotone. Essa mesma construção do Fundo Municipal está sendo copiada também pela cidade de Caratinga, pelos empresários de Caratinga. Então, uma grande sugestão. Parabéns ao prefeito Sucupira, brilhantemente. E nós precisamos, de fato, ter esse entendimento. Então, ainda hoje, vindo no voo, e para vocês terem ideia, hoje tem quatro voos, dois voos para Belo Horizonte e dois retornando para o Teoflotone, todos eles lotados. Lotação máxima. Quatro voos, num único dia. E estava vindo o voo hoje com o Alexandre, um grande empresário da Famassa indiana, e existia o risco de encerrar os voos dia 28, na próxima sexta-feira, e somente no dia 15 retornar através desse arranjo local, dessa união empresarial que foi feita na cidade de Teoflotone. e é preocupado que isso possa gerar uma notícia negativa e atrapalhar a demanda do voo, nós reunimos ainda hoje o Sagom do Aeroporto, eu, o Alexandre e o Adriano da Real Avesham, para que essas passagens já sejam vendidas a partir de hoje e que a partir do dia 1º, porque 29 é sábado, já não tem voo, dia 1º, é a próxima segunda-feira, dê continuidade ao voo de Teoflotone. Isso já foi aceito pelo Adriano, está só vendo a questão de logística para a venda dessas passagens. Então, nós estamos assegurando, nesse plano B, a continuidade dos voos a partir do dia 1º de junho, através do Fundo Garantidor, através da união dessa entidade de classe, do município de Teoflotone, de julho, é, 1º de julho, desculpa, 1º de julho, através dessas instituições, para que não haja a descontinuidade do voo. Essa audiência pública requerida pelo deputado Gustavo Santana é de suma importância. É a tentativa do deputado Gustavo Santana de sensibilizar o governo do Estado, de sensibilizar a Codemig, de sensibilizar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, a, evidentemente, não fazer uma transição tão drástica como está sendo feita. Estabelecer, pelo menos, um prazo de seis meses. E, se não, para todas as linhas, pelo menos, para a linha de Teoflotone, de Caratinha, que são linhas que estão comprovadamente com a demanda segurada. Então, é a preocupação também do Estado, que criou um programa tão importante e que agora acaba como se nada tivesse feito. Então, os investimentos que foram feitos lá atrás nesse programa, foram recursos públicos do governo e que precisa agora, evidentemente, ter frutos. Toda iniciativa e recursos que foram gastos serão aí do nada. Acaba, pronto, e aí? Como ficamos? Então, quero aqui parabenizar o deputado Gustavo Santana por essa iniciativa e vamos, assim, rogar a Deus que o governo tenha sensibilidade, que olhe com carinho e consiga rever essa situação. mas já deixo aqui uma solicitação para ser feita a Codemig, em especial, essa tarefa de Estado de Desenvolvimento Econômico, que aporte um valor de 250 mil reais ao município de Teófilo Antônio, para que esse valor, 250 mil reais, possa nos ajudar na composição do fundo garantidor que foi criado. Então, seria esse recurso a nível de apoio a essa iniciativa feita no município, recurso esse que vai ser gasto com publicidade, logística e, sobretudo, também para garantir um possível déficit que possa acontecer nessa operação. Então, fica aqui essa reivindicação nossa, esse encaminhamento que faremos através da audiência para a presidência da Codemig, o doutor Dante, e também essa tarefa de Estado de Desenvolvimento Econômico, para aportar esse valor, que entendo que, para a linha de Teófilo Antônio, esse valor seja o suficiente. Claro que nós temos todo o carinho pela população também do Leste Mineiro, do Caratinga, mas aí seria, evidentemente, uma solicitação por região, porque não tem como você englobar isso. Então, nesse caso, eu estaria fazendo essa reivindicação específica para o município de Teófilo Antônio, para que seja aportada esse valor de R$ 250 mil. Nesse momento, eu passo a palavra ao deputado Gustavo Santana. Bom, já foi falado aqui o motivo dessa audiência, já foi bem explicado, então, não vou me alongar para poder falar, mas era mesmo pedir um olhar diferenciado, que você levasse ao nosso presidente Dante com essa região merecida dessa transição, porque a manutenção do voo à própria região, através da ideia do nosso prefeito Daniel Sopira, desse fundo garantidor que eu parabenizo, a sociedade já está mobilizada, os empresários, o deputado Neilandro participando lá das audiências lá, no local, estamos unindo forças, que nós temos que unir forças para aquela região. É uma região merecida de olhar com carinho. Gostaria de fazer um convite aqui para o Dante e nosso governador Romeu Zema que entrasse no meu carro, como eu faço, e ir lá visitar Tio Flotone, será muito bem recebido, mas eu quero que ele vá pela estrada para ver a realidade que nós temos. Se tudo ocorre bem hoje, você não faz Tio Flotone a Belo Horizonte com menos de 10 horas. é você falar assim, não aconteceu nada, é 10 horas devido a essa rodovia que nós temos. E tem que passar mesmo de carro para ver uma realidade, porque quando se acaba um programa de um dia para o outro como esse, até você começar, e você, Leonardo, que fez parte desde a construção do programa, você sabe que não é de um dia para o outro, que mesmo a sociedade levantando os recursos com as entidades locais, com a ajuda do prefeito municipal, Daniel, tem certeza que a MUC aqui representada pelo nosso prefeito de Malacaxeta, que os prefeitos vão se unir também, que é uma forma garantindo ainda a ter passageiro garantido junto com o controle aqui do nosso companheiro Luiz Rezende, que a manutenção do voo, isso já está garantido na cabeça da gente que acontece. Agora, de um dia para o outro, esse fundo é a CDL, o prefeito, os organizadores vão falar assim, não conseguem abrir o voo de um dia para o outro. Então, nós precisamos, sim, desse prazo. Esse prazo é muito importante e, como o deputado Neilandro falou aqui, a Codemig já é comprovada na época que já foi parceira muito, não é, Daniel, da nossa cidade Tioflotone, eu tenho certeza que vai olhar com os olhos especiais e alavancar esse recurso para ajudar esse fundo, já que está fazendo uma interrupção de um programa de governo, para olhar com carinho que essa cidade Tioflotone, a cidade Caratinga, quando eu falo as cidades são as regionais, nós temos várias cidades que dependem desse voo, dependem dessa continuidade e é muito importante. Então, leve essa mensagem ao nosso presidente, peça a ele que converse com carinho ao nosso governador, porque andar em Tioflotone, região, é completamente diferente de andar em Araxá e região, que Araxá e região, no Triângulo, com 20 minutos, que é 20 quilômetros, 30 quilômetros, no mar 50 quilômetros, você liga uma estrada para outra, cidade para outra, de uma estrada boa, estrada nova, muitas retas. E a nossa região, às vezes, até pelo governador não conhecer bem a região, não falo Tioflotone, falo a região, às vezes, isso pode ser nos pontos que está acabando esse programa, principalmente lá, porque quem conhece a região e sabe a dificuldade de transitar, principalmente, entre os municípios e trazer essa menos distância entre região e capital, o desenvolvimento é muito grande. Eu vejo aqui como o prefeito de Malacaxeta, o prefeito Daniel, quando eu consigo recursos, tanto para Tioflotone, Malacaxeta, para a região, eu ligo para ele e nós temos o prazo dentro do governo. Eu ligo para ele, eu preciso de você estar aqui amanhã trazendo um projeto, eu preciso de você, se não tivesse esse voo, muitas conquistas que nós, deputados, conseguimos levar para a região, não teriam chegado. E é onde esse povo sabe, e nós sabemos a realidade deles porque somos cobrados. Então, nós temos que cobrar do governo essa sensibilidade de deixarmos, ao menos, esse período de transição, podermos organizar para que a região, Tioflotone, Caratinga, não seja prejudicada. Obrigado, deputado Gustavo Santana. Não havendo nenhum inscrito para participar dos debates, eu indago aos convidados da mesa se há alguma colocação a ser feita. Com a palavra, o vereador Gabriel Gusmão. Feitas as considerações preliminais, gostaria de fazer uma pergunta para o Leonardo, e antes gostaria de apenas citar algumas anotações que fiz. Primeiro, óbvio, todos nós sabemos que, como disse o Luiz Rezende, o modelo de gestão que mais se adequa para o desenvolvimento é aquele de Estado mínimo, não é, Luiz? Estado intervindo de forma mínima. Mas, por outro lado, nós temos o dever do Estado, o poder dever do Estado de garantir o desenvolvimento de regiões mais deficitárias, e eu acho que é bem por isso que existe a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, para nós tentar equilibrar região por região e, cada dia mais, fazer Minas Gerais um Estado mais forte. Nesse cenário, isso não acontece com o Vale do Mucuri. Eu sou bem sincero. Quem sabe disso somos nós, moradores do Vale do Mucuri. Se a gente for ver algo de extraordinário que tenha sido feito para alavancar a economia, a não ser a participação dos deputados com emendas parlamentares e etc., mas, por exemplo, temos que o Tio Flotone faz parte da AMANS, Associação dos Municípios Mineiros Pertensantes à Sudene. Tudo bem, Sudene, um programa federal, mas que nos obriga a inserir certos atos, certas condições para alavancar as regiões subdesenvolvidas, como é o caso da região do Mucuri. nós não aproveitamos nada. Então, a gente precisa olhar para a região menos desenvolvida e implantar ali, acho que até, não sei se é possível, uma superintendência ali da Codemig, não sei qual seria o nome, um escritório da Codemig, porque lá precisa de muito, muito mais olhares do que Pará de Minas, do que Juiz de Fora, do que o Sul de Minas, Extrema é uma cidade que tem um quinto da população, então, o Florentino quer arrecada dez vezes mais. Então, nós precisamos balancear o estado de Minas Gerais. Então, feitas tais considerações, nós não estamos falando aqui de valores extraordinários. Eu, para finalizar, após a resposta, gostaria de saber apenas se, nesses últimos três meses, quatro meses, que a gente viu que foi os meses de lotação. Na verdade, há muito tempo a gente vem tendo lotação, praticamente, custeio da linha do trecho de Teoflotone. Mas, o que o estado dispendeu em valores nesses últimos três meses com a linha de Teoflotone? Se você tem esses dados, se não tiver, eu peço ao presidente, peço ao deputado que solicite, para a gente poder terminar essa análise, e complementar, dizendo que o investimento do estado é muito pouco nesse período de transição que sugeri na minha fala anterior, de seis meses. A gente sabe que nós estamos no meio de uma crise, a gente não sabe como o mercado vai se comportar daqui a dois, três meses, por conta da instabilidade. A iniciativa privada, perfeitamente, tem que partir da iniciativa privada. Mas, e se a instabilidade gerar, provocar mais ameaças ao comércio e à economia de Teoflotone, a ponto que as nossas instituições não consigam assegurar esse investimento do fundo? Como nós vamos fazer para poder sustentar um serviço, garantindo, tendo garantido para a população afirmado e reafirmado que iria funcionar através apenas da iniciativa privada, sem que tivesse sido respeitado esse momento de transição para a readequação de mídia, de divulgação, de marketing da empresa? Então, eu queria só fazer essa pergunta para saber o que o estado gastou com o trecho de Teoflotone nesses, pelo menos, últimos três meses, para a gente ver, eu tenho certeza que a resposta vai ser tão pequena a ponto de justificar uma resposta positiva dessa audiência pública, dessa transição de seis meses, para a gente poder conseguir garantir à empresa um trabalho de divulgação de marketing para se sustentar. Com a palavra, o assessor da presidência, senhor Leonardo Raton. Ok, aqui, respondendo as suas perguntas, nos últimos três meses, março, abril e maio, porque junho ainda está o mês corrente, o gasto foi de 734 mil reais, com uma receita de 531 mil reais, ou seja, a Acodemig subsidiou 203 mil reais, transportando uma quantidade de 1.079 passageiros só para a cidade de Teoflotone. Eu queria aproveitar também a chance agora de falar que é o seguinte, que a gente tem que entender a atual situação do país, a atual situação do Estado, temos que ver que a dificuldade financeira é muito grande e o novo governo, ele tem o dever de tentar desonerar ao máximo o Estado, conseguir fazer com que as iniciativas que foram implantadas não sejam desperdiçadas, mas que elas se desenvolvam com o auxílio dos interessados, das pessoas que são beneficiadas com isso. Vou levar as reivindicações para a Acodemig, vamos conversar lá com o Dante, vamos conversar lá com o secretário Manuel, para ver se tem a possibilidade de algum estudo que a gente já vem fazendo junto com a empresa interessada, ver se tem algum novo modelo, porque também nós temos a ciência seguinte, esse modelo atual, como ele foi contratado inicialmente, que já passou por uma redução no contrato, o contrato inicial eram 300 horas voo, no mínimo que nós compramos, agora nós já estamos comprando 225 horas voo, esse modelo pode sofrer algumas alterações, entendeu? Então, nós vamos levar essas reivindicações internamente lá na Acodemig e vamos ver se tem alguma possibilidade de se estudar uma participação aí do, com a iniciativa privada, entendeu? Para que a transição seja feita de uma forma mais saudável e sustentável e a permanência do voo se perpetue. Obrigado. Para as considerações finais, passa a palavra ao representante da CDL, vice-presidente, Luiz Rezende. Bom, é só para completar aqui, é uma sugestão de pauta, de projeto, para os dois deputados, Gustavo e Neilando. Há exemplo de São Paulo que o Dória reduziu o ICMS sobre a querosene de 25 para a CIC de 10, não sei o zoom exato, e lá com isso ele conseguiu a partir disso aí um incremento de mais de 400 voos que vão sair de São Paulo. Quer dizer, a gente tem, a gente sabe que o custo maior da linha é combustível e Minas Gerais é o estado que mais cobra ICMS sobre combustível. Então, é uma sugestão que entre com o projeto baixando também o percentual. Isso aí eu tenho certeza que não vai diminuir a arrecadação, porque você vai gerar mais voos até das outras companhias, porque, senão, daqui também elas vão migrar todas para São Paulo, vão começar a abastecer em São Paulo. Então, é uma sugestão aos deputados que possa, isso aí vai ajudar a viabilizar também essa linha. Para as considerações finais, prefeito Daniel Sucupira, prefeito do município de Tioflotone. Então, vamos lá. Eu gostaria, o Leonardo, de apontar uma questão que é relacionada ao tamanho da nossa aeronave e a capacidade que o nosso voo tem. As informações que nós temos é que, em outros países, é possível operar com 12 passageiros na aeronave que nós utilizamos hoje. Essa informação, ela é verdadeira, ela é verídica? A aeronave, ela foi feita pela, o fabricante é a Cessna, ela é uma aeronave que transporta 12 passageiros. A questão é uma de regulamentação da ANAC. No Brasil, eles não permitem que essa aeronave transporte mais do que 9 passageiros. E aí, eu queria deixar uma sugestão aqui para essa Assembleia, deputado Gustavo, deputado Neilando. Eu acabei de receber uma ligação da assessoria do deputado Fábio Ramalho. Então, o deputado Fabinho também se comprometendo a dar esse apoio em Brasília em algum projeto que possa ter viabilidade. E o deputado Leonardo Monteiro também, deputado federal majoritário lá em Tioflotone. Então, gostaria de dar uma sugestão que fossem feitos esforços para que possamos ampliar a quantidade de vagas nesse voo. Se o nosso Cessna pode voar com 12, eu acho que vale a pena uma gestão direta junto ao governo federal, reavaliar essas recomendações técnicas para que o nosso voo tenha essa viabilidade. Aumentando o número de assentos a serem ocupados, nós temos uma viabilidade também dentro da nossa linha. Então, deputado, eu queria deixar essa sugestão. Outro apontamento também que eu acho importante fazer, nós temos uma região em que as últimas ações que a Codemig fez lá, o Leonardo, foram ações muito positivas. E aqui eu queria destacar, a Codemig doou o ano passado o Expo Minas de Teoflotone para a Prefeitura Municipal. E Teoflotone a cada dia ela vira palco de um turismo diferente, que é um turismo de negócios. Então, pessoas que vão para lá participar das exposições, participar dos eventos, fazer os seus negócios os mais variados possíveis em nosso município. Então, eu queria destacar esse investimento e agradecer a Codemig, na pessoa, à época, o nosso presidente era o Marco Antônio Castelo Branco, que viabilizou essa doação do Expo Minas para nós. Além disso, como eu falei anteriormente, deputado Neilanda, a Codemig aportou os recursos para desapropriarmos a área que nós estamos trabalhando na implementação do Distrito Industrial. Nós temos protocolo de 12 empresas de pequeno e médio porte que já manifestaram seu interesse em se instalar em Teoflotone ou empresas locais que querem também expandir. Então, dialoga com a proposta da Codemig de promover desenvolvimento na região e destacar também que esse Voe Minas foi um programa criado pela Codemig para promover esse desenvolvimento. Então, acertar essa agenda de integração entre políticas já iniciadas pela Codemig vai ser muito interessante para nós. Na última audiência que eu tive com o presidente Dante, que nos tratou muito bem em agenda na Codemig, o Dante falava do interesse da Codemig em promover desenvolvimento naquela região. Então, acho que a manutenção dos voos está dentro da estratégia de desenvolvimento da Codemig, até para buscar um convencimento maior junto das estruturas governamentais que precisam ser articuladas. Eu finalizo aqui as minhas palavras agradecendo essa iniciativa que hoje agregou várias pessoas. Então, nós temos aqui prefeitos nessa mesa, vereadores participando aqui dessa agenda, a instituição Codemig, os empresários representados na pessoa do nosso amigo Luiz, temos aqui a Assembleia na pessoa do deputado Neilando, deputado Gustavo, comprometidos com essa causa. Então, acho que nós estamos no caminho certo, falta pouco, deputado, para a gente conseguir garantir a perenidade dos nossos voos. Aí, a imprensa me perguntou ali, há uns minutos atrás, o pessoal da CBN perguntou, mas, prefeito, vocês já não acharam um desenho para o Teoflotone? Então, por que dar continuidade pelo voo em Minas via Codemig, Gabriel? Essa foi a pergunta que a CBN acabou de fazer para mim. Eu deixei claro para eles que nós, os gestores públicos, eles não têm que esperar as movimentações do Estado ou da União para se movimentarem. Então, nós fizemos a nossa movimentação, buscamos garantir a viabilidade do voo por nossas forças, Luiz. Agora, se o Estado conseguir o que nós solicitamos, que é essa extensão do prazo por mais um ano, nós temos a certeza que o Estado não vai tomar prejuízo, a Codemig não vai tomar prejuízo e nós faremos a transição mais adequada que nós queremos que seja feita. Mesmo porque, a partir de agora, com essa comoção que houve na região, e aqui eu quero destacar para todas as pessoas que estão nos ouvindo o Estado, gente, comprem suas passagens, não deixem de comprar, porque, se as pessoas não procurarem empresa, não manifestarem seu interesse de comprar suas passagens, a viabilidade do voo acaba, porque a venda de passagem também diminuiu. portanto, vamos acreditar nesse voo, ele é possível, ele é viável e vai ser fortalecido. E fazer um convite aqui, então, quem quiser conhecer melhor o Teoflotone, do dia 13 ao dia 18 de agosto, nós temos a nossa Feira Internacional de Pedras Preciosas, como o vereador Gabriel lembrou, mais de 25 nacionalidades presentes, 34 no último, e a expectativa nossa é que vários outros países visitem Teoflotone por nossa cidade, como todos vocês sabem, por ser a capital mundial das pedras preciosas, visitar nossa produção, visitar todo esse portfólio de produtos e serviços que nós temos na região. Temos a Feira dos Garimpeiros que acontece na Praça Tiradentes, do dia 13 ao dia 18, também no período da FIP, é uma amostra de toda a diversidade mineral que nós temos no estado de Minas Gerais, em especial naquilo que é produzido em nossa região, fica aqui o convite. Teremos do dia 20 ao dia 25 de agosto a Exponor, a Exponor é a nossa amostra empresarial, um evento de sucesso, assim como foi o Liquida Teó, um evento importante realizado pela CDL, juntamente com a Prefeitura e Cid Comércio. A Exponor é um evento que agrega um conjunto de outros parceiros e toda a diversidade produtiva também do nosso empresariado local. Reafirmar aqui esse convite. Fazer o convite também para um outro evento estratégico que nós temos, que é a segunda edição da Agrivales, é a Feira da Agricultura Familiar dos Vales, Mucuri, Jequitiões, São Mateus, vai acontecer do dia 10 ao dia 12, são eventos de grande porte e também do dia 13 ao dia 15 de dezembro, um evento que já está sendo programado, que é o nosso evento do Encontro Nacional dos Motociclistas que acontecem em Teoflotone. Portanto, isso só reafirma, o Leonardo, deputado Neiland, deputado Gustavo, que a nossa cidade, ela, hoje, se caracteriza como uma cidade que o turismo de negócio é uma vocação real. temos várias ações com o CDL, com o Sindicomércio, Associação Comercial e SEBRAE de promoção dessas iniciativas em Teoflotone, e eu entendo que, à medida que nós temos o fortalecimento do voo, nós temos mais pessoas visitando a nossa região, mais pessoas levando dinheiro para a nossa região, porque o que nós estamos querendo aqui debater nessa assembleia é a importância, seu deputado, da cidade receber dinheiro, do empresário investir na cidade. Se Teoflotone recebe dinheiro, se Malacaxeta recebe dinheiro, se nossa região recebe investimento, nós temos geração de trabalho, de emprego e de renda, nós temos uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, e a nossa região, ela passa de uma região que sempre foi olhada ao longo da sua história como região em que o desenvolvimento não acontecia, como região pobre, mas a nossa região foi empobrecida, empobrecida pela falta de investimento, empobrecida pela falta de recursos, e essa é a realidade que nós estamos transformando a cada dia, e aqui eu destaco o apoio dos senhores, deputado Neilando, deputado Gustavo, pelo apoio que tem nos dado a mudar essa realidade de Teoflotone e nossa realidade da região. E aqui reafirmo mais uma vez, a Codemig é uma parceira de Teoflotone, a Codemig é uma parceira do Vale do Mucuri, e pode ter certeza, Leonardo, que o que depender do esforço do prefeito Sucupira, das nossas instituições empresariais, o esforço da nossa região para mudar o quadro e garantirmos a cada dia maiores investimentos ali, pode ter certeza que nós vamos fazer. Agradeço mais uma vez, me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos, deputado Neilando, deputado Gustavo, se fizerem necessários ao longo do dia de hoje aqui em Belo Horizonte. muito obrigado. A presidência indaga os convidados se desejam fazer uso da palavra. Não. Contrações finais. Foram aprovados, como resumo da audiência, foram feitos, estão sendo feitos aqui vários requerimentos, que não serão aprovados hoje, porque não temos coro, mas amanhã, na reunião de amanhã, esses requerimentos serão colocados em votação e, tão logo que sejam aprovados, serão encaminhados para os respectivos órgãos. Requerimento a Codemig, pedindo providências para que seja estudada uma forma de se realizar uma transição para o município de Geoflotone, que não prejudique a interrupção imediata dos voos. O requerimento também a Codemig, pedindo providências para que sejam mantidos os voos para o município de Caratinga, também dentro do programa. O requerimento à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e, também, a Codemig, pedindo providências para que seja aportado o valor de R$ 250 mil para o município de Geoflotone, para ajuda ao fundo garantidor, a manutenção dos voos regulares. Então, foi criado o fundo e nós estamos pedindo um aporte de R$ 250 mil para ajudar. Também a Codemig, pedido de providência para que os voos para Geoflotone no âmbito do programa Voe Minas e um último requerimento, ANAC, pedindo providência para que seja autorizado o aumento do número de passageiros de 9 para 12 no voo realizado no âmbito do programa Voe Minas. São cinco requerimentos. Deputado, mais uma. Pois não, prefeito. Deputado, foi muito importante o registro feito pelo Luiz Rezende aqui, ao representar a CDL, quando ele fala da redução dos valores do ICMS no que diz respeito aos combustíveis. Eu acho que é um registro importante que deve ser feito e cabe um requerimento solicitando esse estudo por parte do governo de Minas. Podemos fazer esse requerimento. Peço a assessoria da comissão que elabora o requerimento nesse sentido. E outro apontamento que eu acho um dado importantíssimo para a região. Recentemente, nós estivemos em conversa com a Infraero e hoje a Prefeitura de Teoflotone já estuda, deputado Neilando, a viabilidade de passar a gestão do aeroporto de Teoflotone para a gestão da Infraero. Nós entendemos que com essa medida aumentará a segurança dos nossos voos, as condições do nosso aeroporto também. É um diálogo que está sendo feito a Infraero recentemente assumiu outros aeroportos aqui em Minas Gerais. Então, se essa pauta avança, eu gostaria de fazer esse registro dado a qualidade, a segurança e as condições de melhoria para o aeroporto que nós pudemos fazer. Haja vista que outras melhorias nós já fizemos, então nós já temos um ambiente para abastecimento das aeronaves da saúde do corpo de bombeiros no aeroporto de Teoflotone. Recentemente, implantou-se em Teoflotone um dos equipamentos de mais alta tecnologia que é de rastreamento dos voos que nós temos feitos naquela rota de voos de grande porte. Portanto, são melhorias que estão sendo feitas e, se essa gestão se viabilizar conforme a Prefeitura trabalha juntamente com a Infraero, nós temos mais esse apontamento positivo para a continuidade permanente dos nossos voos. Muito obrigado. Para finalizar, passamos a palavra para o vereador Gabriel Guzmão e, na sequência, o deputado Gustavo Santana. Primeiramente, agradecendo a oportunidade à presidente, ao presidente do dia, ao deputado Neiland Pimenta, à Codemig pela presença, ao prefeito, ao Luiz Rezende, prefeito Daniel Sucupira e o time representando a AMUC. É meu dever vir aqui representar a Câmara Municipal que, desde o início das tratativas sobre o fundo, também participou, estivemos, estive eu, pessoalmente, nas reuniões na CDL. Dizer que todas essas medidas, presidente Adoc, Leonardo, são medidas que devem ser tomadas, na minha opinião, dentro de um momento de transição. Se não tem transição, não tem essas medidas. Então, daí, a necessidade da gente garantir essa transição por pelo menos seis meses, deputado Neiland, até é uma sugestão, espero no futuro estar aqui compondo essa mesa como deputado. Hoje não tem essa prerrogativa, mas, para sugerir também, seja feito um requerimento sem quantificar valores, mas apenas custeio, porque a gente viu que, nos últimos três meses, dividido, dá menos de 60 mil reais, 60 mil reais por mês, se necessário for. Então, acho que a gente tem condição de levar isso para a secretaria, para o Dante, para o governador Romeu Zema, para que isso seja viabilizado dessa forma, porque assusta, chega aí, me dá 400 mil, me dá 250 mil. Então, que o custeio seja feito com base na arrecadação mensal, essa diferença seja paga. É minha sugestão para que a gente torne mais viável esse nosso sonho dessa transição com um período mais alongado para a gente garantir a continuidade do voo. Mais uma vez, muito obrigado a todos, especialmente o deputado Gustavo Santana, encaminhei ofício a ele, relatando esses problemas, a necessidade da nossa cidade, ele imediatamente encaminhou o requerimento para cá e sempre esteve do nosso lado. Muito obrigado, deputado, deputado Neilanda e a todos. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Gustavo Santana. Encerrando, então, nossa participação dessa audiência, onde fiz o requerimento, primeiro, agradecer a presença de todos, deputado Neilanda, sempre trabalha com desousados interesse ao Flotone, região, onde é região que eu também tenho a honra de representar, agradeço a presença do Leonardo, assessor do nosso presidente Dante, nosso prefeito, Daniel Scupira, grande companheiro, e o time, o prefeito lá de Malacaxeta, que, nesse ato, representando a MUC, o consórcio intermunicipal de saúde, os vereadores, esse grande companheiro meu, Gabriel Gusmão, sempre aqui em meu gabinete, trazendo as demandas, a preocupação com o Tio Flotone e com a região também, o vereador Marcinho da Serraria, a Vânia, Luiz Rezende aqui representando o presidente, ele como vice-presidente do CDL, representando todo esse comércio importantíssimo para Tio Flotone, Tio Flotone, a mãe de todas as cidades ali, não só do Mucuri, mas também do Jequichonha, a participação de todos aqui que vieram hoje, nossos servidores dessa casa, que sempre nos atendem bem, a equipe da TV Assembleia, mas que você leve, Leonardo, essa mensagem mesmo ao nosso presidente, para ao menos esse período para que esse fundo possa dar continuidade desse voo. É muito importante para a região isso. Como falado, eu sei, como você trouxe aqui, da crise financeira, participei de todas as comissões, debatendo sobre a reforma administrativa antes de chegar nessa casa. Sabemos que era importante, sim, o enxugamento da máquina pública. Sabemos que, quando falado sempre, que é um governo novo, um novo jeito de governar, mas eu acredito e aprendi muito com um velho jeito, que a gente aprende no passado, olha o presente e viabiliza um pensamento melhor de atitude no futuro. Não podemos, igual quando veio para essa casa, acabar com a escola integral, que nós debatemos muito, que não poderia acabar de forma alguma, e eu tenho certeza que essa casa não vai deixar passar, como também a escola de saúde, que foi um exemplo e é um exemplo para Minas Gerais, Minas Gerais é o maior exemplo para o Brasil da escola de saúde. Acredito que temos, sim, que cortar os gastos, mas não podemos pegar exemplos que dão resultado, coisas que trazem o desenvolvimento, igual falado aqui para a região, e deixar acabar só porque tem que cortar gastos. aonde se não tem resultado, concordo plenamente, mas aonde temos resultado, e sabemos a importância desse projeto, vou em Minas, e eu tenho certeza que eu e meus pares vamos brigar até o último segundo, que o governador, nós queríamos a continuidade, mas já que a continuidade não dá, ao menos olhar com carinho aquela região e deixar esse prazo ao menos de seis meses para que esse fundo possa administrar esse projeto que é importante para a nossa região. Muito obrigado à presença de todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do deputado Gustavo Santana, dos convidados Luiz Rezende, representando o CDL, do prefeito Geoflotone, Daniel Sucupira, do assessor da presidência da Codemig, Leonardo Raton, do representante da Câmara Municipal, vereador Gabriel Guzmão, do prefeito do município de Malacaxeta, Hilton, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.